Acabou de sair notícia de última hora, a vitória da Bahia avalia fazer uma investida em Vitor Jacaré do Bahia, é isso mesmo? Pois bem, foi o que noticiou aí o Thiago Fernandes, jornalista do portal Gol. A gente vai entender um pouco melhor essa história que pra mim, com todo respeito ao colega, não faz muito sentido. E falar também sobre renovação de volante barra zagueiro confirmada pelo clube. E sobre reforço tricolor Vitor Hugo, que não vai se apresentar a Salvador no dia de hoje. Hoje, obviamente, por conta do que infelizmente veio a acontecer com a sua mãe, tá? Isso e muito mais no vídeo de hoje, vamos lá. Fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo. Dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha, a sua aposta esportiva, lá no site da 1xbet, adianta o seu lado, chegue junto, clique no primeiro link da inscrição ou do comentário fixado. E use o código BBBP, com ele você dobre o seu primeiro depósito, isso facilita muito a sua vida. Lá as odds são altas, a confiabilidade é grande e a diversidade nem se fala, são muitas oportunidades pra você poder fazer uma renda extra. Então, aposte já no site da 1xbet, clicando no primeiro link da inscrição. Não perde tempo, tem muitos jogos pra você poder apostar, pra você poder fazer a sua fézinha. Tem o jogo da Sul-Americana, do Fortaleza contra o Palestino, tem jogos de campeonatos estaduais, tem muitas partidas aí pra você poder apostar. Beleza? Não perde tempo e vai lá. Galera, a primeira informação do nosso plantão Ticolô de hoje, hoje é dia de partida de jogo de decisão, por que não? Então, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Nossa base vai estar em campo diante da equipe do Cruzeiro, a partir das 15 horas, daqui a pouquinho, né? Levando em consideração o horário que a gente tá soltando esse vídeo, lá no Estádio Metropolitano de Pituasso, tá? O time do Bahia perdeu as últimas duas partidas, mas ganhou as três primeiras e agora vai pra essa sexta rodada aí, precisando vencer pra se manter ali entre os primeiros do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Bahia liderou aí por algumas rodadas a competição e agora acabou perdendo aí na última rodada a posição de líder, né? E vai, sem sombra de dúvidas, buscar de volta essa vaguinha ali na primeira colocação, tá? Vamos torcer pra molecada, iremos fazer a cobertura aí desse jogo, trazer as novidades diretamente de Pituasso pra você, torcedor Ticolor. Então, fique atento, fique ligado, não perca mais uma cobertura do Somais Bahia, do Grupo SMB, beleza? Galera, outra informação do nosso Plantão Ticolor de hoje é sobre o nosso zagueiro Vitor Hugo. O Bahia acabou comunicando a notícia que a gente trouxe no último vídeo aqui do canal, do falecimento, infelizmente, da mãe dele. Ele tinha relatado na sua despedida lá no Trabzonspor, na sua despedida da Turquia, que tava voltando pro Brasil pra poder ficar perto da mãe, pra acompanhar a mãe que tava aí doente. E o Bahia acabou trazendo informação aí, a gente tem aqui a obrigação de relatar pra você, torcedor, que o atleta, ele tá a caminho no Paraná, tá? E só depois definirá sua apresentação em Salvador. Ele viria hoje pra Salvador, mas, obviamente, né? Com o falecimento da mãe dele, a dona Maria Castanheira de Souza, ele vai direto pra Curitiba, direto pro Paraná, pra poder acompanhar o velório e cuidar de questões referentes aí o inteiro, tá? Novamente, força demais pra Vitor Hugo, né? A gente torce aí pra que ele possa lidar com todo esse problema da melhor forma possível, que ele possa ter os amigos dele, os familiares dele ao lado ali pra poder estar o apoiando, incentivando, dando a força necessária pra ele poder passar por cima de tudo isso. A gente, como torcedor, além da empatia, tá aqui pra poder acolher, pra poder apoiar, pra ter paciência e compreensão, como a gente falou no último vídeo, tá? Então, Vitor Hugo, pode ter certeza que você conta aí com toda a nação tricolor nesse momento delicado, nesse momento difícil da sua vida, beleza? Gente, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre a renovação de Resende. Já tinha saído no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol a imagem ali de Resende com a informação de que ele teria renovado o seu contrato e teve um aumento salarial. E agora o Bahia acabou confirmando de maneira oficial, depois da conquista do título de campeão baiano, pela 50ª vez, a renovação oficial de Resende por dois anos. A gente vai colocar aí na tela pra você poder ver, após o acesso e o 50º, o volante Resende renova por mais duas temporadas com o esquadrão. O contrato vem sim em dezembro deste ano. Camisa 5, soma 58 partidas e 3 gols, 2 em 2023, pelo tricolor. Resende, inclusive, tem jogado como zagueiro e tem saído muito bem como zagueiro. Às vezes o atleta, mesmo já vivido, experiente, rodado, como é o caso de Resende, já não é nenhum menino, é um atleta que, apesar de não ser mais 30, é um atleta que já está mais próximo dos 30 do que próximo dos 20, e se encontrou na posição de zagueiro. E eu acredito que ele pode se desenvolver bem por ali. Eu acredito que é mérito dos grandes treinadores isso, de identificar o atleta onde ele pode extrair mais do seu potencial, da sua capacidade. Então, tomara que ele, com o Renato Paiva, possa continuar se desenvolvendo bem como zagueiro. Agora, com mais tempo de contrato, como foi relatado pelo clube, o contrato de Resende ia até o final do ano. Daqui a alguns meses ele ia poder assinar já um pré-contrato com outra equipe. Então, o Bahia aumenta o salário do jogador e mantém ele por mais duas temporadas. Enfim, até o final de 2025, Resende é do tricolor de aço. Eu, particularmente, gostei dessa renovação. E é bacana ver que tem atletas que o Grupo City, e agora a frente do Bahia, observa, que mesmo sem ter, às vezes, um grande prestígio, né? Resende acabou oscilando em algum momento ali no Campeonato Brasileiro da Série B, vai ter a oportunidade de ser observado. Resende e outros jogadores foram observados, e ele correspondeu. Alguns não, mas ele correspondeu. É o caso também de um atleta que a gente vai falar daqui a pouco, que é Jacaré. Mesmo em outra posição, conseguiu se encontrar, conseguiu se soltar, e tem sido uma peça importante. Então, bacana demais, gostei da renovação de Resende. O que é que você achou? Fala aí nos comentários, o espaço está aberto para você poder interagir. Gente, vamos falar agora sobre a notícia, que assim, com todo o respeito ao colega jornalista que trouxe a latona, com todo o respeito ao Thiago Fernandes do Portal Gol, para mim não faz muito sentido, né? Para mim não tem muita coerência. Mas está aí a informação na tela. Vitória da Bahia, avalia investida por Vitor Jacaré, xodó da torcida do Bahia. Olha aqui, 5 de abril de 2023, é o dia de hoje, 5 de abril de 2023, às 12h41, a notícia saiu agora há pouco lá no Portal Gol. A notícia aqui do Thiago Fernandes, na matéria diz o seguinte, atacante de 23 anos tem contrato até dezembro de 2023 na Fonte Nova, mas Vitória da Bahia avalia a possível contratação do jogador. Vitória tem interesse na contratação de Vitor Jacaré, que pertence ao Bahia e tem contrato até dezembro de 2023, como soube, Portal Gol. Ainda não foi feita uma proposta pela contratação do atacante de 23 anos, mas os baianos avaliam a possibilidade de tirá-lo do arco e rival no mercado da bola. Vitor Jacaré vai assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho de 2023. O atacante vai tomar a decisão sobre o futuro somente depois de conversar com o Bahia. Show da torcida, o atacante disputou 19 partidas pelo Tricolor Baiano na temporada, com 4 gols marcados e 3 assistências. Jacaré soma 1.164 minutos em campo na atual temporada. Cara, não faz nenhum sentido. Primeiro, pelo fato de Jacaré hoje estar sendo titulado no time do Bahia. Pode ser que ele perca essa posição, pode ser. Chegou o Tassiano, chegou a Ademir, a disputa vai ficar mais acirrada, com certeza. Mas hoje ele é titular no time do Bahia. Eles perguntaram, Barbasco, qual é o seu time titular? Jacaré está na ala direita. Borel saiu agora no pré-estado, na direita tem Cicinho, André e tem Jacaré atuando como ala e sendo titular. E se ele não fosse titular, se ele perdesse a posição? Ainda assim é um cara que no final das contas, independente das limitações, independente de qualquer coisa, é esforçado, se adequa taticamente e acaba se tornando no meio desse processo uma peça útil para o time de Renato Paio, uma peça útil para o Bahia. Então acho que, primeiro ponto, ele não sairia do Bahia. Outro ponto, se ele saísse do Bahia, ele iria reforçar o Vitória da Bahia? Eu acho bem improvável. Primeiro, pela iniciativa do próprio Bahia, eu não acredito que o Bahia ia acabar reforçando um rival no Campeonato Brasileiro da Série B, porque se ele está sendo útil para um time que está jogando a Série A na Série B, pode ser muito útil, como foi ano passado para o Bahia. E, segundo, que eu acredito que Jacaré não iria para o Vitória da Bahia por conta do histórico que ele já tem. A amizade com Vina, a dancinha que ele fez gol no último jogo e fez a dancinha. A dancinha existe desde antes daquele bavi da confusão, o bavi da fuga em 2018. Mas, essa dancinha acabou se intensificando mais, sendo utilizada com mais frequência por Vina depois daquela confusão. E Jacaré faz a mesma dancinha de provocação, joelho, joelho, crel, crel, crel. Enfim, ele já provocou também a vitória da Bahia ali na Zona Mista, falando que fez gol nos caras e tal, isso e aquilo. Já fez gol em bavi, se orgulha por ter feito gol em clássico. Eu sei que isso tudo aí pode não ser motivo para ele não ir para lá, porque a gente já viu muito jogador que se destacou pelo time, provocou e acabou indo para o rival. Mas é por conta desses outros diversos fatores aí, principalmente levando em consideração o Bahia, que eu acho que ele não vai ser liberado. Não faz o menor sentido. Tiago Fernandes, abraço, meu velho, todo o respeito da sua informação. Mas essa informação não faz o menor sentido. É uma loucura descabida completa. Não tem cabimento algum esse tipo de notícia, tá? Mas, enfim, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com todo mundo para dar aquela força para a gente. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você? Eu sou maior do Nordeste. Eu sou maior do Nordeste.